Estamos mais uma vez aqui na Betel Center e hoje para falar da marca Behringer, microfone Behringer XM 1800S, modelo Ultra Voice, composto por um kit de 3 peças, 3 cachimbos e acompanha também a maleta para transporte. Aqui na Betel Center você vai encontrar este microfone com promoção, com preço, com qualidade, com garantia e com parcelamento. Este kit maravilhoso da Behringer você encontra aqui na Betel Center. Vem para a Betel Center, vem para cá que dá negócio.